O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Vamos cantar um corinho que diz assim. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, nada. Ainda eu ande pelo vale da sombra da morte, nada. Nada temerei, nada temerei, nada temerei. Só Jesus é rei. A paz do Senhor Jesus, bom dia. Agradeço a você que seu dia seja um dia abençoado, um dia de vitória, um dia de aprendizado, porque todos os dias nós aprendemos algo da parte do Senhor. Todos os dias algo acontece para que aprendamos alguma novidade de vida. Temos que estar atentos, com o coração aberto, os ouvidos, os olhos atentos, com o seu espiritual aberto, para que você receba aquilo que o Senhor quer te ensinar a cada dia. E na manhã de hoje, nós vamos falar sobre Raab. Raab é uma das personagens mais marcantes da Bíblia. Ela é uma das únicas mulheres considerada uma heroína da fé. Eu até anotei aqui, Raab, em Hebreus 11, 31, ela é incluída como uma heroína da fé. Bom dia, tudo bem, Vânia? Raab, ela creu naquilo que ela ouviu. Ela creu naquilo que talvez já estivesse predestinado a ela, Porém, ela ainda não sabia, pois Raab era uma prostituta. Quantas vezes eu e você, por sermos cristãos, achamos que a prostituta ou, sei lá, o viciado, o traficante, alguém, é menos que nós. Quantas vezes muitas pessoas dizem assim, Ah, não fala com aquele não, porque ele não presta. Ah, não fala com ela não, porque ela não presta. Ah, não fala com um A ou B, porque não vale a pena e essa pessoa não vai mudar. Só que quem somos nós para julgarmos alguém? O Senhor que tudo pode, ele vê nas coisas mais impossíveis, Nas coisas mais loucas desse mundo, a possibilidade. Ele usa as coisas loucas para confundir as sábias. Talvez nessa manhã nós levantamos nos achando os mais importantes, Os mais inteligentes, os mais sábios, porque nós fizemos a melhor escolha. Porque nós escolhemos a Cristo. Só que talvez amanhã, aquele que parece o menor da casa, Ou talvez aquele que ainda nem chegou até a casa, Aquele que ainda não conhece a palavra, Aquele que talvez até ouviu falar, Mas que até a data de hoje não deu ouvidos. Talvez é esse. É esse que o Senhor vai usar. É esse que Ele vai transformar. E é esse que chegará ali tão pequeno, Se sentindo tão humilde. E lá na frente nós vamos olhar e dizer, Poxa, eu estou aqui há tanto tempo. E aquela pessoa chegou ontem. E é uma heroína, um herói da fé. É um alguém que acredita fielmente nas palavras do Senhor. E assim foi com Raab. Embora fosse uma prostituta, talvez julgada por todos, Talvez acusada por muitos. Só que ela creu numa palavra que ela ouviu. Fora que, vamos abrir aqui um parênteses. Tudo aquilo que vivemos, Tudo aquilo que se transforma na nossa bagagem, O Senhor muitas das vezes permite, Para que nós possamos dar testemunho da sua grandeza. Talvez Raab, quando se tornou uma prostituta, Porque, com certeza, ela não nasceu prostituta, Ela se tornou depois uma prostituta. Raab ouviu tantas histórias. Vamos dizer assim, Cada cliente, cada homem com o qual ela se deitou, Lhe contou algo. Lhe contou uma história de vida, Lhe contou a sua vivência com a sua esposa, Lhe contou algo sobre as guerras que haviam, Lhe contou algo sobre a construção dos muros daquele lugar. Cada pessoa que ela conheceu, Lhe contou algo. E não é diferente comigo e com você. Talvez nós nunca tivemos, Nunca exercemos a profissão de prostituta. A prostituição, segundo a Bíblia, Não é só aquela mulher que se deita com alguém Para receber um dinheiro. Mas é também todo aquele que se deita com alguém Fora do casamento. Então, às vezes, nos surpreendemos Quando tentamos meditar, Quando tentamos ler, Quando tentamos entender a palavra do Senhor. No caso de Raab, sim. Ela era uma prostituta Que se deitava com homens Para ganhar algum bem. Para ter algum benefício, algum dinheiro. E aqui, na história de Raab, Podemos ver a graça, a misericórdia E a bondade de Deus para com uma família. No meu pequeno rascunho aqui, Eu anotei as coisas mais importantes Antes que li sobre esse texto. Eu não costumo fazer rascunho, Mas essa história é tão forte E me chamou tanta atenção Que eu não quis perder nada. A história de Raab nos mostra que a graça de Deus É capaz de alcançar pessoas impossíveis E não há limite para o seu amor E nem para a sua misericórdia Em salvar pecadores. Isso nos mostra, quando a palavra diz aqui Não há limites Quando esse rascunho aqui me diz Não há limites É porque o Senhor, ele não mede tempo, espaço, direção Para salvar alguém Para buscar e resgatar alguém Talvez aquele no mais profundo do poço Aquele que, assim como Raab, ninguém dava nada Todos que olhavam para Raab Com certeza Algumas mulheres direitas Baixavam sua cabeça Outros não falavam com ela Outros nem se aproximavam Pois naquela época Determinadas enfermidades E determinadas atitudes Faziam com que as pessoas Se afastassem das outras E não era diferente com Raab As pessoas não se aproximavam dela A não ser outras prostitutas Ou os homens que a procuravam Só que Deus, na sua infinita sabedoria Olhando do mais alto céus Aquele que já conhece o coração Aquele que sabe que sim Pode qualquer pessoa ser transformada Ele viu em Raab Uma possibilidade Muitas vezes a possibilidade Que eu e você não vemos O Senhor olha do mais alto céus E diz Aquele ou aquela Eu irei transformar Porque aquele ou aquela Ouvirão a minha palavra E darão ouvidos E guardarão as minhas palavras Usarei eu alguém Para falar com ela ou com ele Muitas das vezes o próprio Deus Mas quantas vezes ele usa alguém Para falar comigo e com você Só que muitas das vezes Nós não ouvimos Ou ouvimos e deixamos entrar Um ouvido e sair pelo outro Mas quando guardamos a palavra Ouvimos e cremos Assim como Raab Algo transformador pode acontecer Diz assim Então Josué estava a caminho Da terra prometida E estava enfrentando O primeiro grande obstáculo Que era Jericó Para se estabelecer em Canaã Eles precisavam passar por Jericó Mas na época As cidades eram todas construídas Com altos muros Muros intransponíveis Não tinha como se passar Você imagina a cidade onde você mora Não se pode entrar Porque o muro é tão alto As cidades eram cercadas Por muros fortes Não um muro qualquer Igual da nossa casa Um muro espesso Um muro que não tinha como passar por ele Você tinha que entrar Pelos portões da cidade Se fosse autorizado Eram muros altos e espessos E haviam pessoas que construíam a casa no muro Para você entender a largura e a espessura do muro Dava para construir uma casa em cima do muro Então assim Imagine que muro era esse Josué era alguém esperto E para conseguir por aquelas muralhas Ele enviou dois espiões Para colher informações sobre a cidade Sobre o governo Sobre o muro Sobre qual a atitude daquele povo Como era lá dentro Como eles viviam O que poderia acontecer naquele lugar Os espiões foram portanto Para um local estratégico Onde passavam comerciantes Viajantes Mercadores locais Seria uma maneira mais fácil E também por lá Passavam os forasteiros Os espiões acharam Que a melhor maneira de entrar naquele lugar Seria no prostíbulo O prostíbulo Ele era frequentado E não era necessário Você muito se identificar Porque prostíbulo é prostíbulo E fora que naquela época Era muito mais discriminado Do que hoje Se hoje um prostíbulo é discriminado Você imagine nessa época Por ir a um local Tão movimentado Fora dada a notícia Para o rei de Jericó Que havia dois estranhos Colhendo informações por ali O que nós percebemos aqui O lugar era tão bem guardado O lugar era tão seguro O lugar era tão fechado Porém Tudo era informado ao rei Alguém Informava ao rei O que estava acontecendo Eram dois homens No meio de tanta gente No meio de muros tão altos Soldados E tantas coisas Eles foram ao prostíbulo Mas ainda assim Alguém foi contar ao rei Nesse momento da história É que entra Raabe A prostituta Ela era sim Além de prostituta A dona do prostíbulo E sustentava sua família Com a prostituição Era uma Vamos dizer Uma necessidade Ela sustentava sua casa Ela sustentava os seus pais Ela sustentava sua família Com esse valor Bom dia Mel A paz Tudo bem? Quando se espalhou a notícia Que haviam estranhos Andando por Jericó A cidade entrou em alerta Olha gente Que cidade Gente fofoqueira Porque o lugar Mal entrou De umas pessoas Todo mundo já estava Precavido E falando Daquelas pessoas O rei desconfiou Que os espiões Estavam no prostíbulo De Raabe E com isso Pela lógica Ela deveria entregá-los Porque pela lógica Do local Pela lógica Da época Se você sabia Que havia estranhos Dentro da cidade Alguém passou o muro E não era conhecido Do lugar Você deveria Entregá-los Ao rei Ou ao soldado Entregar ele A alguém Que tomasse Uma providência Ah se nos dias de hoje Fosse assim Né? Nos dias de hoje Entra quem quer Fazem o que quer Acontece o que quer Do jeito que quer Ela poderia ter Entregado eles Ela seria honrada Pelo reino Pela sua liderança Ela poderia ter Uma salvaguarda Uma escapatória Olha agora Raabe Se tornou uma mulher melhor Porque ela entregou alguém Mas não era esse O plano de Deus Para a vida Dessa mulher E assim explica A palavra Ela tinha ouvido As coisas Que Deus fez Por seu povo Ao tirá-lo Do Egito Aí a pergunta Como ela sabia Como eu já disse Aqui no início Raabe ficava Sabendo muitas coisas Através Dos clientes Através Daqueles Que iam Seu prostíbulo Ali muitas histórias Eram contadas Mas o diferencial De Raabe Ela ouviu Tudo isso Ela ouvia Os buchícios Ela ouvia O que os clientes Diziam Ela ouvia O que outras Pessoas diziam O pouco Que ela conseguia Circular Ela ouviu E creu Ela creu Que existia um Deus Ela creu Que existia Alguém Que fez o mar Se abrir Porque nós entendemos Aqui Que já estamos Na época De Josué O mar já se abriu O povo já passou Moisés morreu Só um minuto Pega Aí Ai gente Desculpa É meu neto Falando comigo O que acontece Ela decide Abrigar Aqueles dois espiões Aqueles dois invasores Aqueles dois homens Que entraram na cidade E já estavam sendo Visados Por todo mundo Ela resolve Abrigá-los Na sua casa Para que ninguém Pudesse pegá-los E pede Que em recompensa Do sacrifício Que ela fez Eles poupassem Ela e sua casa Olha o tanto Que ela creu Que algo especial Algo diferente Estava acontecendo Porque como Ela poderia entender Que dois homens Dois simples homens Até então Olhando Poderiam defender Ela e sua casa De uma cidade inteira Como esses homens Poderiam Pular um muro Sei lá Fazer alguma coisa Ajudar ela Como eles poderiam Fazer algo Por ela Só que ela decidiu Pedir ajuda A eles Eu vou Salvar vocês Eu vou guardar vocês Mas Aqui neste lugar Para que vocês Possam me ajudar Portanto Foi feito um acordo Entre ela e eles Em que No dia que os israelitas Foram invadir Jericó Ela colocaria Um fio vermelho Sobre a porta Sinalizando Que não era Para atacar Aquela casa É o famoso Fio escarlate Né Escarlate É a cor vermelha Num tom Mais gritante Bem visível Então O combinado Ela colocando O fio escarlate Ali naquela casa Simbolizava Que não poderia Ser atacada Mas Raabe Ela mentiu Em algumas coisas E Aqui Diz assim Raabe É uma heroína Da fé Por que? Ela mentiu Será que a mentira Dela Foi menor Foi maior Por que será Que a mentira De Raabe Será que Passou batida? Ela mentiu Para o seu povo Ela traiu Ela traiu O povo Duas vezes E mesmo assim Ela era Uma heroína Da fé Será que a mentira Dela não tinha Nenhum problema Para o senhor? Ué Então a Bíblia Está se contradizendo Porque a palavra De Deus Nos diz Que mentira É pecado A palavra De Deus Nos diz Que o pai Da mentira É o diabo Vamos entender No texto Bíblico O autor O autor Não deixa De contar Que ela Mentiu Mas também Não diz Que está Tudo bem Não diz Que Raabe Está de boa Que está Normal Porque ela Mentiu E ficou Tudo bem O verdadeiro motivo De Raabe Ser uma heroína Da fé É que ela Teve certeza Plena convicção Daquilo que Deus é Daquilo que Deus fez E principalmente De seu amor E graça Ela confiou Aquilo que talvez Nós ainda não aprendemos A confiar A nos entregar A aceitar Um desígnio De Deus Ela creu Na palavra Que recebeu Raabe Não viu Nenhum Dos milagres De Deus Em Israel Simplesmente Ouviu falar Ela só Ouviu Falar Ela não presenciou Ela não participou Ela não estava lá Assim como Eu e você Quando lemos A palavra De Deus Nós lemos Mas nós Não estávamos lá Nós não vimos Com os nossos olhos Mas nós cremos Pela fé E assim foi com Raabe Ela creu Pela fé Porque ela não Estava lá Em Israel E não participou De tudo que aconteceu Mas ela confiou Sim Ela teve a certeza Ela teve a convicção Daquilo que Deus é Daquilo que Deus faz E principalmente Do amor E da graça De Deus Isso nos mostra Que independente Se a pessoa É prostituta Ou o que ela é Ou ela deixa de ser Ela é um ser humano E que em algum momento Da vida Ela pode crer Até mais Que eu e você Que conhecemos A palavra de Deus Talvez ela conheça A palavra hoje E ainda hoje Ela já crê Ela crê Em tudo que ela lê Em tudo que ela ouviu Ela creu Que Ele era Deus E que Deus Era vivo Naquele momento Ela creu Eu estou dizendo Era Porque eu estou falando No tempo de Raabe Mas eu creio Ele ainda é E sempre continuará sendo Ela demonstrou De fé De fato A fé A fé Pelo ouvir A palavra do Senhor Nos fala Que devemos ouvir E ouvir A palavra de Deus Que a fé Vem pelo ouvir E no caso de Raabe Foi assim Foi pelo ouvir Não foi pelo que ela viu Foi pelo que ela Ouviu falar Aqui no meu esboço Eu fiz Anotações Tão relevantes As lições Que podemos aprender Com Raabe Primeiro Que a história dela Mostra uma graça Uma misericórdia E a providência De Deus Vamos ver Sobre a graça Raabe Revela A graça De Deus E a maneira Que ela Alcança Os piores Os improváveis Aqueles que ninguém Sequer Conseguiria Ser digno De conseguir Uma chance Aos olhos humanos Raabe Não era digna De conseguir Uma chance Aos olhos humanos Talvez alguém Olha pra mim E pra você E acha que não Somos dignos De conseguir Uma chance Assim Muitos diziam Sobre Raabe Como assim Deus dá uma chance A uma prostituta Como assim E eu Muitas vezes Nós dizemos Ou pensamos Assim Como o Senhor Tem dado Uma oportunidade Pra aquele Ou pra aquela Olha tudo Que ela faz De errado E eu Aí vem A graça De Deus Sobre alguém E não somos Nós Que podemos Julgar Esse alguém Deus Ele pode ter Como filho Quem ele bem quiser E quem ele bem entender Desde que A sua palavra Toque profundamente Aquele coração Raabe era prostituta E não fazia parte Da nação escolhida De Deus Ela não era Não fazia parte Ela estava Totalmente fora Do contexto Da palavra de Deus Ela estava Totalmente fora Do contexto De quem fazia Parte da nação De Deus Ela era excluída Ela era julgada Ela era até mesmo Condenada Dentro dos corações Na boca dos homens Mas ainda assim O Senhor A chamou Ele abriu Seus olhos E pela fé Mais improvável Aquela fé Assim que ninguém Poderia acreditar Raabe se tornou Filha de Deus Isso se chama Graça Falando do amor O amor de Deus É revelado Pelo cuidado Que tiveram com ela O fio vermelho Que ela deixou Naquela porta Nos remete Ao sangue Do cordeiro Derramado Injustamente Quem estava Na casa Marcada pelo Fio escarlate Todos que estivessem Dentro da casa De Raabe Seriam salvos Tanto que ela Foi alertada Que estivesse Na casa dela Ela e todos Da sua família Todos que ela Conseguisse reunir Todas aquelas pessoas Que até então Ela sustentou Com seu trabalho De prostituição Talvez você olha Para alguém E diz assim Olha Essa pessoa Ela não quer Trabalhar Ela não quer Fazer nada Ela tem uma Vida fácil Será que é Uma vida fácil Quem somos nós Para dizer isso Se nós não vivemos Na pele Daquela pessoa Mas o Senhor Nasce Deus Na sua infinita Misericórdia Ele vê Mais profundo Como diz um ditado Do mundo Ele vê Mais embaixo Assim foram poupados Não só Raabe Como toda a sua família É difícil Não se lembrar Do que foi feito Pelos israelitas E o que estaria Para ser feito Antes Me desculpe Anos depois Com Jesus Cristo Perfeito Cordeiro Naquela cruz Vamos falar Da misericórdia Falamos da graça Falamos do amor A misericórdia É demonstrada Porque Raabe Entrou Na genealogia De Jesus Agora Ela é filha Agora Raabe É filha De Deus Ela não é mais Raabe A prostituta Ela não é mais Raabe A mentirosa E aí Como será Que fica O coração De quem Julgou Daquele que Atirou a primeira pedra Daquele que Condenou Daquele que Entendeu Que Aqui nesse lugar Qualquer pessoa Poderia ser salvo Aqui nesse lugar Qualquer pessoa Poderia ser filho Menos Raabe Menos uma prostituta Ela foi adotada Como um povo de Deus E através da sua linhagem Jesus nasce Imagine uma prostituta Entrar na genealogia De Jesus E Mateus 1.5 Fala sobre isso Com certeza Ninguém apesar de Deus Pensaria nisso E teria misericórdia Ninguém pensaria Ninguém imaginaria Ninguém jamais imaginaria Que Raabe A prostituta Entraria para A genealogia Da história Da vida De Jesus Nosso salvador E a parte particular Mais interessante Que mais nos toca Na história de Raabe É a providência De Deus Deus faz com que Sua palavra Chegue até aqueles Que não são seus filhos Independente de onde Eles estejam Vamos repetir essa frase Deus faz Com que sua palavra Chegue até aqueles Que não são seus filhos Independente de onde Eles estejam Para que se tornem filhos Independente de onde Eles estejam É qualquer lugar É no prostíbulo É na prisão É em qualquer lugar Ele nos alcança Ele vai à nossa procura Ele grita Nos sacode Ele nos conquista Das maneiras Inimagináveis Afinal Nós nunca Viraríamos Nossos olhos Para ele Se não tivesse Ele primeiro Vindo a nós Muitas pessoas Nos dizem É Não foi eu Que encontrei Jesus Foi Jesus Quem me encontrou É por isso Que Aqui diz Que nós Nunca Viraríamos Nossos olhos Para ele Se ele Não tivesse Vindo a nós Primeiro Porque o senhor Ah Lúcia Como assim O senhor Veio a nós Primeiro Porque primeiro Ele usa alguém Primeiro ele faz Alguma maneira Alguma forma De que sua palavra Chegue até nós Ele sempre Colocará Algo Que nos mostrará A sua palavra Ele colocará Como estamos Na época Da internet Ele colocará Talvez um vídeo Um amigo Um profeta Um familiar Até mesmo Uma criança Quantas coisas O senhor usa Para chegar até nós Nós achamos assim Ah Eu me acheguei A Deus Não Ele se achegou Primeiro Ele fez Alguma maneira De você Ouvir a sua palavra De você Conhecer Algo A respeito Dele Quem No mundo Não conhece Jesus Cristo Ao menos De falar Quem não sabe Que existiu O homem Das mãos Furadas Quem não sabe Que existiu Alguém Que foi Crucificado Injustamente Na lei Da época Todo aquele Que cometia O erro Todo aquele Que Fazia Algo Considerado Errado Ele era Crucificado Ser Crucificado Na época Era sinônimo De que você Fez algo Terrível Você fez Algo Que Desagradou Aos homens E desagradou Aos céus Só que O nosso Jesus Ele foi Crucificado Unicamente Para nos Salvar Única E simplesmente Para carregar Sobre si As nossas Dores E os nossos Pecados Aquele Homem Com as Mãos Furadas Você Já parou Em algum Momento Do seu Dia Em algum Momento Da sua Vida Para pensar Sobre Isso Que um Homem Foi Crucificado De maneira Terrível Sem ter Feito Nada De Errado Que um Homem Foi Crucificado De maneira Terrível Ao lado Dele Estava Um Ladrão Isso Que Isso Que nos Mostra Se você Abrir O seu Entendimento Sobre Tudo Que Acontecia Na época Ao lado De Jesus Estava Um ladrão Que cometeu Algum Ato Inflacional E por Isso Ele Foi Crucificado Mas Jesus Não tinha Feito Nada Ele Simplesmente Estava Salvando A Humanidade E até Hoje Nós ainda Não Entendemos Não Colocamos Dentro Do nosso Coração Hoje Quando o Senhor Me Tocou Sobre A Mensagem Sobre O texto Sobre Essa palavra A respeito De Raab Ele Nos Mostra O quão Misericordioso O Senhor É Hoje Por uma Coisa Muito Mais Simples Talvez Se Alguém Profere Palavras Contra Nós Nós Já Ficamos Tão Tristes Tão Magoados Tão Ofendidos Jesus Na sua Infinita Misericórdia Crucificado Morto Sepultado Porém Santo Porém Digno Digno Honra Porém Digno De Adoração Por isso Hoje Podemos Dizer Santo 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 É o Cordeiro Vamos Ouvir Uma Canção Uma Canção Antiga Mas Que eu Gosto Muito Uma Canção Ao Qual Fala No Profundo Ouvir Contar Uma História Da Bíblia Eu Não Sou Levita Não Sou Cantora Mas Eu Amo Adorar O Meu Senhor Essa História Nos Fala Sobre O Salvador Talvez Alguém Já Me Falou Mas É Que Final Não Quiseram Te Contar Será Aleluia Jesus Glória a Deus Existia na terra um certo homem Que se chamava Jesus de Nazaré Fazia milagres acontecer Medite tudo isso pelo seu poder Aleluia Deus Ele fez o morto ressuscitar Ele fez o cego enxergar Ele caminhou sobre o mar Ele fez paralítico andar andar Ele fez o morto ressuscitar Ele fez o cego enxergar Você conhece alguém que fez o morto ressuscitar conhece conhece alguém que fez o morto ressuscitar você conhece alguém me conta amigo o que aconteceu mandaram matar o rei dos judeus talvez por inveja calúnia eu não sei só sei que ele é o rei dos reis mas ouça a história não termina assim pois essa história tem final feliz ao terceiro dia ele ressuscitou foi ao inferno e a chave tomou fez o morto ressuscitar ele fez o cego enxergar ele caminhou sobre o mar ele fez paralítico andar andar ele fez o morto ressuscitar ele fez o cego enxergar ele caminhou sobre o mar ele fez paralítico andar andar e hoje nessa palavra quando falamos aqui a história de Raab Ah, quão tremendo é o Senhor A paz do Senhor Jesus, pastor Jô Assim diz o Senhor pra tua vida Fique em paz, filho meu Ainda que te caluniem Ainda que falem mal Ainda que te persigam Eu, o Senhor, sou o teu Deus Sou eu quem faço, sou quem eu realizo Sou eu quem cuido de ti e da tua família Jesus foi caluniado Jesus foi crucificado Jesus foi maltratado Foi perseguido Porque havia vitória E assim é na tua vida, guerreiro Na tua vida haverá uma grande vitória Uma notícia espalhada E sabe quem vai espalhar essa notícia? Você nem imagina É o fofoqueiro O Senhor permite que o fofoqueiro participe da nossa vida O Senhor permite que o fofoqueiro entre em nosso meio Participe conosco muitas das vezes até na nossa mesa Porque é Ele quem vai espalhar a notícia É Ele quem vai espalhar a novidade É Ele quem vai espalhar a vitória É Ele quem o Senhor vai usar Sim Ele é o fofoqueiro, o caluniador Aquele que tenta prejudicar alguém Mas é Ele quem vai contar pra todo mundo O que Deus vai fazer na tua vida Somente espera no Senhor Eu não sei da sua vida Eu não sei nada da tua vida E nem da tua família O que eu sei é que é um pregador Eu sei que é um homem tremendamente usado pelo Senhor Mas o Senhor me diz E eu sei que o meu Senhor não mente Eu sei que Ele não é homem para que se arrependa E Ele diz nesta manhã Eis que eu, o Senhor Farei algo grande na tua vida Soprarei o teu nome aos quatro cantos dessa terra E quem vai espalhar a novidade Quem vai espalhar a notícia Quem vai espalhar a vitória É aquele O caluniador O fofoqueiro Talvez você nem saiba Mas existe alguém Falando de ti Falando aquilo que nem sabe Falando aquilo que nem aconteceu Porque eu, o Deus da tua vida O Deus ao qual você escolheu O Deus ao qual te considero como filho O Deus ao qual eu te amo Eu digo assim nesta manhã Existe alguém Que da mesma forma Que tem caluniado e falado da tua vida Este alguém Irá espalhar A maior notícia que já teve na tua vida Guarda no teu coração Pois Deus é Deus Aquilo que Ele fala Ninguém contesta A porta que Ele abre Ninguém fecha A porta que Ele fecha Ninguém abre E assim te diz o Senhor Nesta manhã O Senhor é Deus Ele é tremendo Aqui nesta manhã Nós falamos sobre a vida de Raab Aqui nesta manhã Nós falamos O que o Senhor pode fazer Na vida de quem Ele quer Aqui nesta manhã Nós falamos Na transformação Que o Senhor faz Aquele que crê Raab Embora prostituta Ela ouviu E creu E assim Somos nós Ouvimos e cremos Algumas vezes Desanimados Abatidos Cansados Com uma batalha Aparentemente perdida Mas a guerra Não foi perdida A guerra contra o inferno Será vencida De qualquer maneira Quando você entrega O seu coração A tua vida Ao Senhor Quando você entrega Tudo que é seu Nas mãos dele Só confia Só descansa Só espera O tempo E a hora E verás A glória De Deus E aqui eu encerro Essa live Abençoando Tu e tua casa Abençoando O teu ministério Abençoando A tua vida A tua saúde A tua família Que não seja Apenas Mais um Natal Como eu disse Ontem No final de noite A live Ao qual O Senhor Colocou No meu coração A data Não está escrita No texto sagrado A data Do aniversário De Jesus Não está escrita Só que os homens Escolheram O dia 25 de dezembro Para comemorar Será que na minha E na tua vida Qual é a importância E qual a reverência Estamos fazendo No dia de hoje Ao aniversariante O aniversariante É santo O aniversariante É puro O aniversariante É o filho Do Deus Altíssimo Qual tem sido A nossa Comemoração Qual tem sido O nosso jeito De comemorar Bebendo Nos sacudindo Rebolando Até o chão Roubando Talvez Matando O que estamos Fazendo No dia Do aniversário De Jesus O dia Ao qual Muitos escolheram Para comemorar O dia Ao qual Escolheram Um Não importa o dia Que ele Nasceu Mas vamos Comemorar No dia 25 de Dezembro Comemoremos Da melhor Maneira Exaltando Adorando E glorificando A ele Deus abençoe Grandemente A cada um Deus é maravilhoso Ele é infinito Na sua bondade Somente creia Que o Senhor É Deus E que ele pode Todas as coisas Em nome de Jesus Cristo A paz do Senhor A todos Amém